Fala galera, bem vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com The Sims 4 e com a nossa família... Ó a menininha aqui ó, igualzinha a nossa filhinha bagunceira. Jogando tinta pela casa toda. Vamos aqui começar o novo... Aliás, começar o... Vamos aqui continuar o jogo, aliás, né? Tá difícil de cuidar da neném sozinha, gente. A gente tá sem energia elétrica, sem dinheiro, sem nada. Então veremos aqui quais são as necessidades dela, tá tudo bem. A bebê está dormindo, vamos sair procurar alguém, né? Vamos passear um pouco. Será que a gente não pode deixar a neném sozinha também, né? A gente não pode deixar a neném sozinha. E a neném tá dormindo. O que a gente pode fazer então? A gente pode convidar alguém pra vir aqui na nossa casa? Tem um cara que sempre ficava chamando a gente pra ir na casa dele. Convidar esse cara aqui. Ele ficava o tempo todo. Vamos conversar com alguém, né? Não é que ele já veio? Meu Deus. Vampiro, né? Ele tá pensando no coração com fogo. Meu Deus. Ele é vampiro também, então, né? Vamos dar uma olhada pra entrar. Ele tá pensando... Nossa, ele tem uns poderes muito loucos, né? Vamos conversar com ele um pouco, né? Ele tá paquerador, meu Deus. Ele trabalha como organizador de eventos de caridade no local Cidadãos Preocupados com Michuno. Vamos conversar bastante aqui com ele. Vamos conversar bastante aqui com ele. Fala bastante. Ele tem os traços gastrônomo. Entediada. Ela tá entediada. Meu Deus. Tá entediada. Fazer o quê? Ele tá tirando o lixo, jura? Fazer um treino... Treino de luta vampírica. Tem que ser lá fora. Meu Deus. O que é isso? Mas perder é óbvio, né? Aquele é um vampiro muito melhor que a gente, né? Partilhar ideias. Vamos aqui conversar bastante. Ele ainda tá paquerador. E tá achando a conversa agradável. Vamos aqui já elogiar a aparência. Aproveitar que ele tá... Que ele tá paquerador. Ah, ele é solteiro. Nossa. Achava que ele era casado. Trocar o nome de telefone. Nossa, tem muita... Ela tá triste. Pra onde que ele vai? Meu Deus. Meu Deus. Vamos aqui já começar com a cantada, já. De uma vez. Ele gostou, né? Romântica. Abraçar. Ai, ai, né? Já começou assim. Muito fácil. Primeiro beijo. É, eu nem acredito. Foi tão rápido assim. Agora tá todo mundo paquerador aqui. Convidar pra passar a noite. Oh, meu irmão. A gente tem que virar mais amigo... Amigo dele. Porque a gente nem é tão amigo assim. Pedir para ser namorado. Vamos pedir aqui pra ver o que dá. Ele aceitou. Tá muito fácil isso. Muito triste. Ah, neném tá triste? Ah, ela tá acordada. Eu achei que ela tava dormindo. Vamos cuidar dela, né? Pelo amor. Tadinha dela. Responsabilidade tá caindo. Nossa. Vamos verificar o bebê. Muda o que ela precisa. Quer comer? Vai levar ela pra dar comida. A gente tem nem luz aqui na casa. Ai, meu filho. Cadê o dinheiro? Deixa o neném aqui. Olha o neném aqui comendo. O neném precisa de banho também. Tadinho. Será que o neném vai entender isso? Vai não. Não tá nem aí, né, neném? Tá fazendo sujeira. Se ele vai cuidar da neném bem. Ah, o fantasma do Samuel. Eu não acredito, gente. Eu não acredito. Nossa, ele ficou bravo. Ele ficou bravo. É sério isso? Ele tá aqui. Ele demorou muito pra chegar, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu nem acredito que ele tá aqui de verdade. Nossa, gente. Eu achava que ele não ia aparecer, não. Será que ele vai ficar por aqui? Mandar ele embora aqui. A gente já... O nosso marido tá aqui de volta. Vai embora. Cadê? Ele foi dormir, gente. Eu não tô acreditando. Ele vai ficar aqui agora? Será? Ele não foi embora, gente. Vai embora, filhão. Eu mandei você ir embora. Ah, neném tá chorando. Tadinha. Tadinha, ela tá suja. Será que dá pra dar banho sem energia elétrica? E o Samuel, bonitão, tá dormindo ali. De boa. Nem precisa de um banho. Água, será que vai tá fria? Ai, que droga. Será que... Acho que não deu pra dar banho nela, não. Nossa, esse cômodo tá muito porcaria. Tadinha, não tem água quente. Pra onde que ela tá indo, meu? A neném tá ali. Pra que que vai sair pra lá? Gente, isso tá horrível. A menina tá toda suja. Não tem uma porcaria de um dinheiro pra... Pra pagar as contas, pra dar banho na menina. Que horrível. Mas aquele bobão tá ali ainda. Agora até ele tá aqui em cima também. Gente, eu não sei o que fazer. Pra pagar essas contas. Tadinha, ela vai ter que ficar sem banho. Olha lá, ele possuindo a banheira. Doido, varrido. Gera, agora a nossa casa é assombrada. Dá pra reclamar ele das contas aqui. Será que ele paga? Paga as contas, meu. A neném tá chorando, tadinha. Caramba, ela não vai cuidar logo da neném. Ela fica batendo um papo igual uma idiota. Trocar a fralda do neném, né? Que droga. Reclamada a falta de energia pra ele também. Onde neném tá indo? Meu Deus, sozinha. Ela tá brincando no vaso, nossa. Que droga. Tá maior bagunça essa história aqui. Meu Deus. Tá uma bagunça daquelas. Ah, ele entra dentro do treco. Ué, a energia voltou? Quem pagou as contas? Será que foi ele? Eu não sei, gente. Mas a energia elétrica voltou. Não faço ideia. Vamos lá, então, né? É quinta-feira, às seis horas. A gente vai trabalhar, então. A gente trabalha às quinze horas. Não importa quem pagou a conta de luz. O que importa é que pagaram. Que a gente vai poder dar banho na neném. A gente precisa de diversão. Precisa se cuidar, nossa. Precisa de um monte de coisa. Vamos comer umas frutas de plasma dessa aqui? Controle emocional. Tá caindo os negócios tudo aqui. Ah, vai dar... Vai colocar a neném pra dormir. Beleza. A neném tá dormindo. Isso ajuda um pouco. Mas só um pouco. A gente precisa de muita coisa, hein. Fazer muita coisa. O que importa é que temos energia elétrica. Muito melhor. As contas ainda não foram pagas. E eu não sei por que a energia voltou. Essa fruta de plasma nem enche muito. A gente tem que cozinhar. Tem um monte de coisa pra fazer. Tem que mandar esse cara ir embora. A gente tem o nosso marido por aqui, em algum lugar. Tem 24 horas. A gente ainda tem 24 horas de novo. Ih, não vai dar não, eu acho. Duelo vampírico, insultar. Mandar ele embora. Já mandei ele embora. Ele não foi, gente. Só tá fazendo bagunça aqui na minha casa. Agora ele foi. Realmente. Ah, a gente precisa descansar também, né. Meditação sombria. Ah, é mais higiene que a gente precisa. Precisa tomar um banho. Ducha veloz. E precisa de muito de diversão. Aí vamos aqui pro computador enquanto a gente tem energia elétrica, né. Ou não tem. Nossa, só tá funcionando o chuveiro, é? Acabei de descobrir sobre um concerto em um armazém subterrâneo abandonado lá no distrito da moda. Agora não. Gente, agora eu não sei se... Tocar a guitarra, será que é a corda neném? Tocar a música. Ué, por que que não dá? Ah, tá virada pro lado errado. Porcaria. A correspondência foi entregue. Não sei o quê. Pera que não é a corda neném. Tá, é quinta-feira, 11 horas. A gente trabalha às 15. Por que você só coloca o negócio tudo no lugar errado? Precisa de mais diversão ainda? Vamos aqui assistir TV, então. Será que vai dar pra funcionar, né? Não dá nada. Esse jogo tá maluco. Ler alguma coisa. Tem energia, só que não. Só pra tomar banho. Tem nem luz aqui, ó. Só o banho tá funcionando. Então ele bugou o Master, né? Tá muito tensa. Ai, meu Deus. Agora tá normal. Eu soube que você e Caleb começaram a namorar. Parabéns por ter arrumado um novo namorado. Ai, que droga. Tinha esquecido disso. O Oswaldo gosta dela, né? Ficou o tempo todo enchendo o saco aqui, mandando mensagem, querendo sair com ela. Guarda o livro, né? A gente trabalha às 15 horas, a gente vai começar a trabalhar já já. Em uma hora. Dá pra cozinhar alguma coisa? Dá pra cozinhar só salada, né? Vamos aqui abrir e comer o que tiver aqui. Ah, tem comida estragada. Tem que limpar a geladeira. Limpar comida estragada. Beleza. Tem mais correspondência que chegou aqui. Vamos pegar a correspondência. Só pra ver o que que é, hein? Senão ela vai pegar fogo. Ah, é! Semente de acônito. Eu nem sei o que que é acônito, mas beleza. A gente tem que cuidar das plantas também, né? Tá ruim. Tá ruim. Ah, a gente não tem nada pra fazer aqui também, né? O que que dá pra fazer com isso aqui? Comer. Dá pra comer e dá pra fazer alguma receita, provavelmente, né? E as nossas contas ainda estão aqui. Só que é muito caro. Esperar ela aí pra trabalho, então, que já tá na hora. Contratar babá não vai dar, porque é muito caro. Mandar pra creche. Vamos passar rapidão aqui pra trabalhar logo. Recebendo chamada. Não quero falar com ele agora, não. Desconfortável. Tá com necessidade de alimentação. A Helena tá chateada, porque não tem nada pra ela brincar, né? Tá triste. Cadê a neném? Ah, ela tá aqui. Tadinha. Ela tá chorando. Meu Deus. Enquanto ela tá com fome, ela vai acabar morrendo de fome. A gente tá sem energia de novo, pelo jeito. Tá escuro aqui. Eu queria comprar um negócio pra neném, mas... Pra ela brincar, aquela caixinha de brinquedos. Mas não sei. Não, vamos procurar uma pessoa aqui. Não, não é vampiro. É vampira. Péssimo lugar pra morar pra pegar as pessoas. Caraca, para. Também é vampiro. Nossa, todo mundo é vampiro nessa droga. Tem uma pessoa que não seja vampira por aqui, não, gente? Isso é o mesmo cara? Caramba. Preciso de outras pessoas, né? A gente tem que cuidar das plantas também. Meu Deus. O que é que esse cara tá fazendo na nossa casa aqui? Eu não vou atender, não. Remover as armas daninhas aqui da planta também. Tá chegando um monte de gente aqui. Tá chegando um monte de gente aqui. Ela vai acabar morrendo de fome, não tem ninguém pra gente achar aqui. Esse é o mesmo cara, não dá. Esse é o vampirão. Esse aqui. Também não dá. Meu Deus. Nossa, tem um lago aqui. Eu nem sabia que isso existia. Que legal. Tá, ela tá tirando ainda os matos dali. Vamos comer aquilo... Aquela salada de fruta de plasma, então. Ela tá reclamando aí, não pegou o negócio. Como de uma vez, né? Tá furiosa. Tá tensa. Porque não tem diversão. A única coisa que tem pra fazer aqui é ler livros só. Nível 2 de movimento. A neném não tá dormindo? Nossa, a neném tá acordada sozinha ali. Ai, me poupe, né? Vamos subir aqui. A neném tá sozinha aqui. Tá marcando que a neném tá adormecida. E ela tá sozinha aqui andando. Ajudar com as necessidades. Pedir pra se limpar sozinha. Ensinando ela a falar, né? E dessa vez o pai dela não apareceu por aqui? Só aparece quando quer, né? A neném tá com muita fome. Nossa, a neném vai morrer também de fome? Meu Deus. Dá comida. Ela nem come direito. Ela joga a comida toda fora. Tá bugando. Tá muito louco esse jogo. Tipo, tá como se tivesse energia pra tomar banho pelo menos. Volta um pouco. Lhe dá pra tomar banho daí. Maluquice. Tá ela fazendo coisa errada? Jogou a comida fora. A senhora pediu desculpas. Ela tá faminta, cara. Eu não acho ninguém nessa porcaria dessa rua. Ela fazendo drama ali, ó. Neném. Empatia. Tá caindo tudo aqui. Meu Deus. É muito mais difícil de cuidar dela do que eu imaginava. Ela tá brava ainda. Disciplinar comportamento. Ela tá tendendo subir as escadas sozinha. Meu Deus. No que que ela tá pensando? Ave Maria, viu? Isso aqui é uma mãe boa. Ai, que porcaria. Essa câmera tá me deixando com raiva, viu? Tá a maior bugação do caramba. Tá, eu espero que pelo menos a gente consiga pagar as contas, né? A próxima vez que ela for trabalhar, né? Cortou o fornecimento de água. Nossa senhora. Não tem mais água na casa também. Isso é incrível. Isso é incrível, tá maravilhoso. O negócio tá ótimo. Mas acho que no próximo trabalho a gente já consegue pagar as contas. O que é ótimo, né? Ainda tem aquele cômodo ali de baixo, que eu ainda não comprei um caixão. Não, não quero conhecer nada. ver se dá pra tomar um banho aqui. Não dá pra tomar banho. Só tá... Agora tá fake o negócio. A luz tá fake. Aí não tem água também, né? Então já acabou. Já era. Danou-se. Ela tá fedida ainda. Então é isso, galera. Tá vendo o desastre que tá acontecendo aqui, né? Tá uma desgraça essa vida. Tá difícil de cuidar do neném. Tá difícil tudo. E ainda aparece o fantasma do Samuel. Vamos ver o que acontece mais pra frente, né, galera? Então é isso. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o gostei. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri